Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? Vamos falar mais um pouquinho a respeito da matéria da prova, tá? No vídeo anterior a gente tinha falado sobre a importância dessa página 44, tá? Por quê? Ela tem todo o resumo do capítulo, do conto popular, tá? Então a gente não pode esquecer que esse conto popular é um texto narrativo que conta uma história e ele tem por objetivo trazer um ensinamento, uma lição, tá? Até mesmo uma reflexão a respeito das situações cotidianas que nós passamos no nosso dia a dia, tá? Divulgado de forma oral e escrita, tem sido transmitido de geração a geração, tá? Sempre vai tratar de costumes, superstições e crenças de pessoas comuns. Em virtude de indefinição do tempo e do não detalhamento do espaço, são narrativas atemporais que cabem em qualquer tempo, tá? Apesar de fazer menção a um local, eu não sei onde de fato o endereço certinho de onde se passa essa história, essa narrativa, tá bom? Muito menos uma data, não tem uma data precisa. Então a gente fala que esse conto ele é indefinido, tá? Então não vamos esquecer, traz o ensinamento, aborda costumes, superstições e crenças de um povo, tá? Nós vimos aqui, temos a sugestão de um filme que vai tratar justamente desse assunto, tá? Por quê? Ao longo de toda aventura, os personagens se deparam, conhecem inúmeros contos populares, tá? E vão refletir o quê? As crendices e a cultura popular brasileiras, ou seja, o credo do povo, o acreditar do povo, tá bom? Esse filme se chama Tapete Vermelho. Vamos dar continuidade que nós vamos trabalhar ainda com alguns elementos da narrativa, tá bom? Nós vimos a questão do foco narrativo, né? Esse narrador, ele pode narrar em terceira pessoa, ele não participa ativamente dos fatos delatados, dessa forma, a narrativa assume o caráter mais objetivo, tendo em vista que o narrador observa a história e transmite para os leitores o que vê, tá? Enquanto em primeira pessoa, o narrador é também um personagem, podendo contar uma história sobre ele mesmo ou sobre outro personagem. Por essa razão, traços subjetivos do próprio personagem acabam se manifestando, tendo em vista o envolvimento emocional do narrador na história, tá bom? Agora releia este trecho, os três irmãos. Os três irmãos, há muito, muito tempo, viviam em uma pequena aldeia, no antigo reino do Congo. Os rapazes eram perdidamente apaixonados pela princesa real. Foi o que nós vimos, tinham três irmãos apaixonados por uma única princesa, tá? Então, só a partir desse trecho, eu já consigo entender que o foco narrativo é em terceira pessoa. pessoa, o narrador apenas conta a história, ele não participa, tá? E como a gente identifica isso? Pelos verbos na terceira pessoa, viviam, eram, saíram, andaram, descobriram, tá? Por exemplo, se fosse em primeira pessoa, estaria vivi, sou, saí, andei, mas não, está em terceira pessoa. Ainda para falar dos personagens, o narrador utiliza as expressões como três irmãos e hoje na casa, tá bom? Agora vamos seguir. O texto a seguir é um trecho do diário de uma personagem, Lúcia e Nena. 15 de julho. Fiquei alguns dias sem escrever. Para falar a verdade, não gosto muito de escrever. Que ideia teve a madrinha de me dar um diário? Lê até que eu gosto. De toda coleção, menina e moça, moreninha, senhora, chorei com amor de perdição e Romeu e Julieta. Mas escrever não gosto. Mesmo. Então, por que estou escrevendo agora? Nem eu mesma sei. 15 de novembro. Dia da proclamação da república. Feriado. Provas e umas provas. Vou ficar maluca. 16 de dezembro. Meu pobre diário esquecido e fechado na gaveta. Um mês sem escrever. Uma só linha, mas escrever o que se não... Escrever o que? Se não aconteceu nenhuma coisa importante. Está bem, passei em primeiro lugar na escola. Papai e mamãe ficaram com o tempo sabendo. Mas não senti nada de especial. Agora, aqui é um relato pessoal, né? Um diário pessoal. Então, a gente viu que esse foco narrativo está em primeira pessoa, tá? E por que esse tipo de foco ocorre nesse diário? Porque em um diário são relatados os fatos vividos por quem escreve. Por que? Portanto, o texto está em primeira pessoa. Olha os verbos, ó. Passei, tinha, vou ficar, né? Li, fiquei. Enfim, todos em primeira pessoa, tá? No capítulo anterior, você conheceu os tipos de narrador. Agora, veja de que forma ele se relaciona com o foco narrativo. Quando o narrador é um observador, aquele que apenas observa os acontecimentos, emprega-se o foco narrativo em terceira pessoa. Quando o narrador é personagem, participa da história, emprega-se o foco narrativo em primeira pessoa, tá? Temos dois trechos aqui, ó. Acordei, de repente, com um barulho esquisito. Olhei para a janela e vi o dia nascendo. Outra vez o barulho, quase morro de susto. Era um canto de galo, e ali, bem perto de mim. Olhei minhas irmãs. Elas continuavam dormindo igualzinhas. Nem tinham ouvido canto nenhum. Espiei debaixo da cama, atrás da cadeira, dentro do armário. Nada. Mas aí o galo cantou muito aflito, um canto assim de gente, que tá presa e quer sair. Tá dentro da bolsa amarela. Abria a bolsa, correndo. O galo saiu lá de dentro. Então, a gente vê, já observa os verbos na primeira pessoa. Acordei, olhei, tá? Ela carregava a pasta contra o peito e caminhava com estudada dispensância. O que, de certo modo, disfarçava a deselevância do uniforme. Deu uma corridinha para atravessar a rua e depois se compenetrou, tentando fazer-se adulta. Logo, se distraía de vitrine em vitrine com seu próprio corpo que passava, refletindo no vidro. Às vezes, estacando para olhar um vestido, uma bolsa, um sapato. Bárbaro e ignorado. Tá? Então, quando fala que ela compenetrou, ela focou, passou a prestar... Estava tentando prestar atenção. Tá? Aqui eu já uso o termo ela, o verbo já na terceira pessoa. Tá? Então, no texto A, eu tenho o narrador personagem. Enquanto no texto B, eu tenho o narrador observador. Tá bom? O que mudaria em cada um dos textos, caso o foco narrativo fosse diferente? No texto A, está em primeira pessoa. Então, eu teria que, se eu fosse mudar, eu tinha que usar o foco narrativo em terceira pessoa. Ou seja, eu também mudaria os verbos. Tá? E no B, a mesma coisa. O foco narrativo está em terceira pessoa, apresentando uma visão mais geral dos textos. Caso fosse escrito em primeira pessoa, seria uma visão mais específica. Tá? É um narrador que participa. Então, ele conhece tudo. É muito mais... Ele conta as coisas de forma mais específica, mais detalhada. Tá bom? Agora, lá na página 48, eu vou escolher o trecho A, tá? Um minutinho. Aqui. Eu vou escolher o texto A. Ah, então está em primeira pessoa, eu vou ter que escrever em terceira. E se eu escolher o trecho B, está em terceira pessoa, eu tenho que escrevê-lo em primeira. Tá? Eu carregava pasto contra o meu peito e caminhava construtada, tá? E assim por diante. Leia a tirinha a seguir. E aí, ele finalmente estava em casa com seu fiel cão adormecido a seus pés. Viu? Alguns cãs dormem aos pés de seus donos. Aí, o Snoopy vai, pega a caminha dele e deita lá, né? Com que finalidade o personagem lê um trecho do livro para o Snoopy? A gente sabe que tem essa cultura, né? De ler para as pessoas a dormir. Para as pessoas dormirem, perdão. Eu li ali a dormir. Para convencê-lo a dormir aos seus pés. E não no teto da casinha. Lembra que o Snoopy dorme no teto da casinha? Tá? Ele tem essa maniazinha dele. No trecho do livro lido por Charmin Brau, qual é o tipo de narrador empregado? Explique como você identificou isso. Então, e aí, ele finalmente estava em casa. No primeiro quadrinho é possível perceber que a história lida por Charmin apresenta narrador ou observador, tá? Isso pode ser comprovado pelos pronomes e pelos verbos que estão na terceira pessoa. Tá bom? E aqui, novamente, eu vou ter que criar um pequeno trecho. Opa, foi um pouquinho. Só um minutinho. Deixa eu diminuir aqui. Na página 49, eu tenho que criar criar aqui, ó. Imagina o fato cômico ou dramático que tem acontecido com você. Aí você vai contar em primeira pessoa. E depois você vai contar na segunda opção o fato engraçado que tem acontecido com alguém que você conhece. Ok? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. e agradeço mais uma vez pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.